Descontrolados e quem tá chegando agora no canal, já deixa o like nesse vídeo e já se inscreve também porque a gente tá com uma meta de chegar a 20 mil inscritos. E eu vou falar agora da série LOL Se Rir Já Era, lá do Amazon Prime. O Amazon mandou pra gente os três primeiros episódios e eu assisti em primeira mão e eu vou dizer, eu amei! O LOL é uma produção japonesa que ela já foi adaptada em vários países e chega agora aqui no Brasil. Ela é apresentada pelo Tom Cavalcante, gente, muito maravilhoso, o Tom, assim, é fantástico. E é Clarice Falcão. E o que acontece? Eles colocam alguns comediantes dentro de uma casa e eles têm que ficar presos lá por seis horas e eles não podem rir. Então quem ria a primeira vez ganha um cartão amarelo, quem ria a segunda ganha um vermelho e é eliminado. E aí eles vão se auto-eliminando até terminar o programa. Eu gosto muito de rir. Não sei se eu vou aguentar. Vou falecer aqui. Não, aqui eu vou morrer. Alex, eu não vou rir do Igor. Tocar funk. Calma a boca aí. Os famosos são Anani People, Thiago Ventura, Bruna Luizzi, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marley Cevada, Igor Guimarães, Flávia Reis, Noemi Oliveira e Yuri Marçal. Hoje em dia eu estou assumindo aqui o Calbi, vexou. Agora eu vou ser Maria Bethânia. O que mais vai acontecer aqui? É um teatro que é do absurdo. E o mais legal é que, assim, durante essas seis horas, eles podem fazer apresentações um para o outro. Então, assim, eles podem botar uma roupa, vão lá, vão bater uma panela e aí eles vão para o palco e todo mundo tem que olhar e assistir a apresentação. Eu ainda não sei quem ganhou, mas assim, eu estou torcendo para a Anani People porque ela também é muito, muito maravilhosa. E o mais legal é porque durante todo o programa eles vão criando ali várias formas de um fazer o outro rir. Então, um fica colado no outro, um fica olhando para o outro. Então, tem essa criação deles de formas de, tipo, desbancar o outro. E, assim, eu ri pra caramba porque, assim, lá eles precisam ter controle. Eu não preciso. E é uma série para todo mundo porque é super divertido, então merece assistir. Vou dar meus parabéns aqui para a Amazon porque trouxe para a gente aqui para o Brasil essa versão que é muito maravilhosa. Então, você que está assistindo esse vídeo, já assistiu o L.O.L.? Se não assistiu, gente, corre lá e se já assistiu, comenta aqui para mim o que vocês acharam dessa nova produção da Amazon. Eu já disse que eu amei. Então, deixa seu like e até o próximo vídeo.